Quem já fez exame de urina pela manhã, gente? No caso ali, eles pegaram o exame de urina e contaram o que, gente? A linha de sematozoides. Ou seja, a pessoa que fez o exame ali e viu no microscópio, deve ter olhado e falado Hum, então quer dizer que foram funfos, foram funfos? A menininha ia só pra ver a linha dela ali, mas sempre tem alguma coisinha errada pra acontecer nessas coisas, né? O cabelinho dela pegou fogo, gente, tadinha. Nossa, o aniversário dela se tornou um pesadelo. Gente, a ideia do povo é colocar uma câmera no peixe pra ver todo o percurso, onde o peixe vai, o que o peixe faz ou deixa de fazer, cara. Ou seja, besbilhotando a vida do peixe. Gente, isso é loucura. E colocaram uma linha ali, né, pro peixe não se perder, no caso eles não perder a camerazinha deles, né? Mas o vídeo acabou e não teve história. Ou seja, o que vocês estão vendo nessa imagem, gente, demorou pra me raciocinar, cara. Quase que o vídeo acabou e eu não consegui ver. Na verdade, o vídeo acabou e eu não consegui ver, viu? Ali eu tô vendo o pescocinho e o cabelinho, mas é outra coisa. Só eu que já tive hamster e o meu nunca correu na rodinha, gente. O meu era preguiçoso, cara, porque eu comprei a rodinha e cadê que ele correu? Não correu bosta nenhuma. Gente, esse daí, olha, ele pula o outro, cara. Nossa, mano, meu ratinho é muito preguiçoso. Se eu soubesse que tinha de trabalhar, estudar e levantar cedo, meu povo. Tinha andado lugar pra outra espermatozóide que eu tô entrando, não. É... Tinha andado lugar pra outra espermatozóide que eu tô entrando, né?